E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Minecraft de Windows 10 com a minha skin, depois eu faço um tutorialzinho pra que você colocar sua skin do Minecraft, se você tiver conta já, tem que pra você estar jogando isso aqui, vai ser bem provável que já tenha a conta do Minecraft. Já tem o Minecraft original, né? Se não, tá beleza, baixa da internet aí e eu ensino você a colocar a skin. Eu não sei o que eu vou fazer aqui primeiro, mas o som dessa porra tá alto pra caralho ainda, mano, tá aqui embaixo, tá fazendo zero. E ainda tá alto, né? Mas tá bom, vamos cortar uma árvore aqui, essa árvore bem hardcore aqui nesse buraco bem da vida louca. Isso. Vamos começar com o Autismo de novo. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, então eu não sei o que tem de novo, o que que não tem mais de novo nessa porra. Mas é o seguinte, eu tô jogando o Minecraft de Windows 10 mais pra liberar as conquistas do que pra ver o que ele tem de diferente do Minecraft normal, que eu acho que não vai ter nada de diferente, ele só vai ser mais leve. Tipo isso, né? E compatível com o DirectX 12. Eita, porra. Faz morrer. Eu falei que a porra é por hábito mesmo, tá? Não é por modinha de vídeo de internet nem nada, não. Au, conquista aí, olha só, uma conquista. Punho de aço. Au. E outra conquista por abrir um inventário. Muito bom. Ó. F3 não funciona aqui não, né? Não funciona, não. F3 não funciona, não dá pra você ver quantos FPS o jogo tá rodando, é uma pena. Bom, gostei daqui, hein? Dá pra morar aqui, cara. Não precisa nem fazer muita coisa, só dá uma agitada aqui, tampar esse buraco aqui. Vou morar aqui, só vou tirar essa árvore da frente de casa, porque também não dá pra ter uma árvore na frente de casa nenhuma. Também é meio, é meio zoado você ter uma árvore na frente de casa, desse jeito. Sim, você pode ter, mas do jeito que essa aqui tá não vale a pena, não. Tem um cachorro latindo. Ou foi uma impressão minha. Bem, eu ainda tenho muitas horas de luz, já que o sol tá bem no meio dessa dor do céu, então... Sim, horas de luz eu tenho um bom tempo pra... Preparar pra primeira noite, né? Porque esse vídeo vai ser no máximo de umas duas noites. Ah, ou se eu não achar nada de interessante pra fazer aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Como eu sou uma pessoa que não tá afim de ficar construindo muito. Refina mais essa madeira aqui, mas eu não vou refinar ela toda não. Vou refinar só metade, porque eu preciso fazer carvão provisoriamente. Mas primeiro eu vou fazer uma bancadinha, né? Uma workbench aqui. Eita, não era pra colocar tudo assim também, não. Vamos lá, vamos ver aqui onde eu coloco ela. Bem aqui. Eita porra! Pra colocar do lado você coloca aqui, mano. Nem sei o que nem você fez isso. Tá bom. Coloca aqui. Faça uma mesa de trabalho muito bom. Outra conquista, olha só. Força. Vamos lá. Eita. Doze desses tá bom. E vou colocar dois aqui. Eu preciso de uma picareta e não preciso de mais coisas além de uma picareta. Por quê? Porque eu quero quebrar pedras, porque eu vou fazer a parede e o teto. A teto eu até posso usar terra, mas a parede aqui do fundo eu vou fazer com pedra, mano. Segurança em primeiro lugar. Caralho, mano. Tipo, ele roda bem mais fluente do que o Minecraft normal de PC. E eu tô usando o mouse com maior sensibilidade. Fica doidão. Uh, sensibilidade nenhuma. Vou deixar na sensibilidade média que é melhor. Eita, peraí. Perdei mais uma vez a mais que eu devia. Aí, agora tá de boa. Eu ainda tô aprendendo a usar esse mouse. As etábuas e várias vezes pra fazer uma picareta. Agora que liberou isso. Eu já fiz a picareta. Já fiz um porrado de coisa com a picareta. Já dominei o mundo. Pelo menos aparece a barrinha de durabilidade ali embaixo. Brincadeira. Isso já aparece no Minecraft. É bom que aparece aqui, né? Vai que de repente não tem. Mas eu tô na beta. Então espere bugs bizarros, tá? Pronto. Aqui já foi. Eu vou fazer uma fornalha. Eu preciso de mais pedra. Terra eu vou usar pra fechar o teto. Só se eu falar que o sol tá lá em cima. Já começou a baixar mais rápido do que deveria. Caralho, mano. Eu não sei quantos é feio. Isso aqui tá rolando. Mas tá bem estável pra uma beta. Não tá nenhum, não tá oscilando. Gente, eu não enfrentei creeper. Não enfrentei explosão. Não enfrentei nada. Deixa eu ver aqui. Eita. A janelinha. Faz mal nenhum. Não faz sim. Então eu peço a janela aqui. Eita. Eu tenho que fazer esse buraco gigante no teto. E tá escurecendo. E eu não fechei aquele buraco ali. E eu só tenho duas pedras. Me dá mais pedras. Eu quero fazer uma fornalha. Eu vou fazer tocha. Pra quem não sabe. Já vai aprender a fazer tocha. Quando você não tem carvão. Parece ser uma coisa que quase todo mundo vai saber. Então não tô nem indo aqui pra fazer o tutorial. Eu tô só pra pegar as conquistas. Eu vou olhar elas ainda. Não olho. Tipo, eu não olhei todas. Eu só olhei essas primeirinhas aqui. Que eu já sabia que eu ia liberar. Mas sabe que eu não achei que ia fazer um barulho tão alto? Que assim como. O barulho. Eita. É. Eu vou fazer a porta aqui. Gostei. 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 Eu tenho madeira pra fazer a porta. Não entende? Eu vou fazer a porta então. Porra. Não precisava fazer assim né. Eu podia simplesmente. Eita. Eu fiz 18 portas. Caralho. O que eu vou fazer com 18 portas? Não sei. Depois eu vou tentar descobrir o que eu posso fazer com 18 portas. Tá. Agora vai ser um próximo objetivo. O que fazer com 18 portas no Minecraft? Deixe aí nos comentários. Por favor. Eita. Eu não gostei nem um pouquinho desse sistema dele. De automaticamente aplicar. Eu fiz. Eu seguro o botão. E não é pra você automaticamente aplicar. Era só pra. Tipo. Aqui. E já vai dividindo. Então. Não ajuda muito. Sobrou 5 blocos. Não sei. Fiz uma fornalha. Mas agora eu tenho 18 portas. 18. Precisa de uma. Eu vou fazer mais duas portas aqui. Mais uma porta lá no fundo. E já vou gastar um pouco. Tá. Pra quem não sabe. É assim que se faz carvão. Tá. Pronto. É assim que se faz carvão vegetal. Fechou. Beleza. Vou pegar mais pedra. Porque sim. Porque tem que pegar mais pedra. Só pra vocês terem uma noção. Acho que dá pra mexer um pouquinho mais no gráfico dele. É. Renderização. Eu vou aumentar. Grafo de. Grafo pra puxar. E ocultar. Gruy. Eu não sei o que isso aqui. Ah. Tá. Brilho pode aumentar um pouquinho. Não pode deixar muito sombrio. Mas também não quero. Eu não quero deixar aquele brilho de 100%. Pra quebrar um pouco. A escuridão. No jogo. Eu não gostei desse barulho que ele perdeu. Mas eu. Eu peguei a porra do carvão. Não. Não peguei. Tá. Agora vamos fazer. Tochas. Ops. Oito tochas é um número muito bom de tochas. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Outra aqui. Pra enxergar ali embaixo. Outra aqui. Pra ficar bonito. Tem um cachorro que sai de casa. Mas depois eu vou procurar ele. Agora eu vou tentar. Fechar essa parede gigante aqui. Enquanto eu exploro ali embaixo. Meu spawn é aqui perto. Então tá de boa. Por enquanto. Mas por enquanto não é pra sempre. Filosofia foda. Por enquanto não é pra sempre. Mais uma frase. Tão boa quanto se você pode não dirigir. Tão boa quanto se você pode fazer. Cara. Tem que olhar depois. Eu gravei e editei aquele vídeo hoje. Então nem sei. Tivei nem nem mais pra fazer. Sim. Eu tô gravando todos os vídeos no mesmo dia. Pra mim ter vídeo. Upar. Sempre me preocupar. Eu vou começar a fazer isso. Vou começar a tipo. Vou gravar três vídeos no mesmo dia. Enquanto os outros. Tão upando. Eu já vou lá e gravo mais dois vídeos. Um, dois vídeos. E eu vou ter conteúdo pra postar. Não vai ficar sem conteúdo. Vai ficar de boa. Pronto. Fiz uma escada bonitinha. E eu já peguei pedra. Levanta mais um bloco. Não sei o que ali. É porque ainda pode cair monstro aqui dentro. Do jeito que a parede tá. Porra. Mano. Eu sou um gênio da construção. Cara. Habilidade. Porque eu falo. Claro. Eu não fechei nem o... Eu fechei. Não achei. Caralho. Eu tô com a memória de merda. Mano. Não tá funcionando mais. Minha memória. A minha eu tinha deixado o buraco aberto. Pra vocês terem uma noção de como tá boa a minha memória. Vem. Porra. Mano. Eu sei que eu vou fazer em cima. Mas não precisa fazer agora. Não. Pode fazer agora. Mais dois blocos. Mais dois blocos. Mais dois blocos. Eu vou pegar daqui. Um pouco mais de dois. Vou pegar uns três. Pronto. Preciso o que deve dar. Agora como eu tenho dezessete portas aqui. Vamos botar umas duas portas aqui. Pra ficar bonito, né? Tipo, foi ali que eu abri o bloco. Só que eu esqueci mesmo que eu tinha dezessete portas. Acabei de esquecer. Agora vamos botar aqui, vai. Pronto. Já sei. A saga das dezessete portas. Pronto. Esse vai ser o nome desse primeiro episódio. E do segundo também. Porque eu ainda vou ter portas. Só que vai ser menos de dezessete. Por que que eu contei dezessete? Porque uma já tinha um lugar pra definir. Que é esse cantinho aqui. Mas aqui ia ser bonitinho. Ajeitar aqui. Arrumar tudo. E agora que eu vi que aqui tem carvão, mano. Mas tem só um também. Cara, tem uma porra do aranha aqui. É assim que a gente põe o carvão aqui. E quando eu estiver com fome, eu vou ali. Agora vamos lá sobreviver a primeira noite. E eu não tenho cama pra isso. Mas eu nem vou dar uma de psicopata. Eu vou construir. Vou dar uma de bob o construtor aqui dentro. Isso. Quebrou a picareta. Tudo bem. Faz uma de pedra. Agora eu posso fazer uma picareta de pedra. Tenho quase certeza que do jeito que esse jogo é. Tem conquista pra cada coisa que você faz. Eles praticamente transformaram todas as... Conquistas originais do próprio Minecraft em conquistas pro Windows. Mas não, não tenho que fazer uma picareta de pedra. Muito bom. Mas deixa eu ver aqui. Vamos dar uma explorada aqui pra baixo. Não vou descer muito não. Só uma exploradinha. Rápido. Tem carvão aqui. Pô, aqui. Não é tão... Eu não gostei dessas coisas que vêm caídas não. Fala a verdade. Mas tem carvão aqui, mano. Tem carvão. Tem carvão. Cara, o Minecraft do Windows dele é basicamente um Minecraft normal com algumas coisinhas. Algumas frescuras. Ai, construí uma picareta agora. Esse bebê imota. Porque ele é muito barulhento. Eu não sei nem porque eu fui no workbench fazer. Então, acho que não sei porque caiu, tem probleminha. Ah, agora vocês vão enxergar, hein? Ah, enxergou, mano. Claro. O sistema está mais cego. Pronto. Então eu vou fazer uma sala de palú, mano. Eu vou usar essa caverna como caldo aqui. Eu vou construir umas coisas da hora. Eu já estou até imaginando. Deixa eu ver aqui. Nossa, chove. Não vai chover, né, porra? Ou não. Ou pode. De repente. Não sei como é que está lá fora. Eu estou dentro de uma caverna. Posta, Carlos Roberto, tem a caia, emergência. Esse é... Caralho, está amanecendo já, mano. Beleza, então. Deixa eu ver aqui. Vou botar mais uns carvãozinhos aqui. Dez. Dez. Dez carvão. Vamos fazer um... Eu não tenho uma... Eu acho que eu não tenho... Deu um bug no cérebro aqui. Eu tenho oito. Eu acho que não dá para fazer um... Dá para fazer um baú. Ou não dá para fazer nenhum baú. Ah, deu para fazer um baú. Estou tão fumado que não é nem mais quanto que usa para fazer um baú. Não entendo, estou fumado não. Estou sem memória. O que eu vou fazer? Joga isso aqui? Não precisa isso aqui. É... Esse. Deve ter algum comando para mandar tudo, não tem? Não. Não, não é isso aqui. Ah, beleza. Só segurar em cima. Mas eu não quero mandar tudo, não. Não, manda tudo. Depois eu deixo que eu faço isso aqui. Pedra não precisa. Levava a terra. Por que eu guardei a terra? Vai ver. Tá. Deixa eu ver aqui. Sobrevivemos a primeira noite e eu fiquei só cavando o buraco. Só vou botar a minha árvore de volta aqui. Não é na frente de casa. Vou botar uma árvore em cima de casa. Depois eu vou, provavelmente, construir aqui assim. Vou iluminar aqui um pouquinho. Porque aqui vai ficar bem escuro a noite. Eu não quero que fique muito escuro. Que foi iluminado. E então, eu acho que... Tá bom, né? Essa aqui já deu um episódio de 16 minutos, mano. Então, vamos só fazer um... Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem... Eu achei que ia ser um vídeo mais rápido, mas demorou um pouquinho. O próximo episódio agora vai ser procurar comida. É achar ovelhas para fazer uma cama. Porque eu preciso salvar um item aqui. Senão eu vou perder tudo. E aqui não tem Keep Inventory. Então, é na raça mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like, seu favorito. Inscreva-se no canal. Falou e até a próxima.